Olá amigos, olá família, tudo bem? Novamente aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que eu sempre estou trazendo a todos vocês que acompanham o meu trabalho, que são inscritos no meu canal e que de alguma maneira estão ligados a mim na internet, na minha vida particular e todos aqueles que me rodeiam, é claro. A minha proposta, como sempre, é tentar ajudá-los a compreender o mundo de uma maneira mais ampla, mais total, para que nós possamos sair de situações que a vida acaba nos colocando para o nosso aprendizado de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais produtiva e de uma maneira que soframos menos. Porque muitas vezes nós passamos por situações que num primeiro momento parecem ser situações extremamente complicadas, muito difíceis e às vezes a gente não tem como sair, até porque a gente não sabe qual a melhor maneira de estar resolvendo aquela situação. Então, o meu trabalho é passar uma mensagem, passar uma visão e principalmente um novo ponto de vista sobre a vida, um novo ponto de vista sobre comportamento, sobre atitudes. Meu nome é Ricardo Alexandre Miguel e estou aqui já realizando esse trabalho há um bom tempo, onde eu costumo falar muito sobre comportamento, costumo falar sobre família, relacionamento familiar, falo bastante sobre dependência química dentro da família, o relacionamento de família e dependentes químicos. E eu desenvolvo um trabalho pioneiro na internet, que é um grupo de apoio às pessoas que descobriram que são codependentes. Podependentes, codependentes, aquelas pessoas que vivem a vida do outro, não conseguem viver a sua própria vida e vivem a vida do outro, deixando-se de lado, sofrendo e tendo N problemas de relacionamento. Normalmente, os codependentes sofrem muito, mas quando estão ligados aos dependentes químicos, que normalmente são seus familiares, são filhos, são maridos, são parentes próximos. Então, por causa disso, acabei desenvolvendo esse trabalho pioneiro, onde eu tenho um grupo no Facebook, que o grupo chama-se Grupo Terapêutico de Apoio ao Codependente, onde as pessoas vão nesse grupo, fazem a partilha da sua história, contam um pouco da sua experiência, e lá nós damos um retorno, eu dou um retorno particular a você. Você tem um problema de codependência, peça para entrar lá no grupo, que a gente bate um papo, a comunidade está muito bacana, estamos crescendo, já estamos indo para o segundo ano, e já temos muitas histórias de sucesso por lá. Então, as portas estão abertas. Tenho também uma página no Facebook que fala sobre várias situações que acontecem no mundo da dependência química e do comportamento, que é a página Conquistar Objetivos. Então, você vai lá no Facebook, procura a página Conquistar Objetivos, aqui tem o nome, passando aqui embaixo, tem o nome na descrição aqui embaixo do vídeo, e você vai lá, curte a nossa página, que eu sempre estou postando matérias falando sobre comportamento, falando sobre novidades a respeito de drogas, falando a respeito de comportamento familiar, é uma página bem bacana, você deve dar uma passada lá. E eu queria pedir para vocês também me ajudar aqui no meu trabalho, já que é um trabalho que eu faço por prazer, um trabalho que eu faço até por uma questão de troca com o universo, trazendo todas essas informações. Ok? Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, muito prazer. Novamente, meu nome é Ricardo. Já temos mais de 60 vídeos no canal, falando sobre todos esses assuntos. Se você não quer perder as novidades, inscreva-se aqui. Tem um botãozinho vermelho aqui do lado, que está, inscreva-se. Você clica nesse botão, faz a inscrição, e todas as vezes que eu postar um novo vídeo, você será informado e você será um dos primeiros a saber. Quer ajudar o meu trabalho? Você, então, gostou desse vídeo? Você pega lá, copia, aqui na barra de interesse, aqui em cima do site, né? Você copia e coloca na sua página do Facebook, você copia e cola na sua linha do tempo, você copia, se você está com o celular, você entra no YouTube, você vai lá e coloca compartilhar, e aí você compartilha com as pessoas da sua lista de relacionamento. Isso, claro, se você gostou do vídeo, e se você acha que existe mais alguém que seria interessante ter acesso a essa informação, tá? Por enquanto, esses são os recados, é até uma ajuda que eu peço a todos vocês. O tema de hoje, o tema de hoje é um tema que eu acabei, surgiu assim, esse mês que passou lá no nosso grupo, né? é que eu acompanhei o depoimento de várias mulheres que estão lá, que estão falando das suas dificuldades de relacionamento com seus dependentes, né? E aí acabei pegando uma linha de raciocínio lá, e falando assim, puxa, eu preciso desenrolar um pouco mais a respeito desse assunto de separação, né? Até porque o nome do vídeo é Me separei do adicto, e agora o que eu faço? Isso mesmo. Muitas mulheres que são codependentes, que têm relacionamentos com dependentes químicos, têm uma extrema dificuldade de romper este relacionamento. Mas antes de eu continuar nessa linha de raciocínio, eu queria deixar bem claro, para todos vocês, para todos que estão vendo esse vídeo, que eu não sou a favor da separação. Em momento algum, eu incentivo a separação. Em momento algum, eu digo que a separação é a solução, tá? Eu apenas coloco a situação da separação como uma última opção, tá? Uma última opção. Até porque, para quem já acompanha meu trabalho, já sabe, mas, quando a pessoa, ela está numa situação de codependência grave, digamos assim, a pessoa está sofrendo muito psicologicamente, fisicamente, agressões e tudo. Então, a minha proposta aqui, com a mensagem deste vídeo, é orientar aquelas pessoas que já se separaram ou estão em vias de se separar. Tá? Eu tenho até outro vídeo falando a respeito de separação entre o casal, que é onde tem um dos dependentes químicos, tá? Então, eu quero deixar bem claro aqui, que a minha proposta não é separar as pessoas, e sim, colocar como uma opção para aquelas pessoas que já fizeram tudo, já sabem o que querem, precisam se separar, precisam preservar a sua própria vida, precisam preservar a vida dos filhos. Então, a escolha dela é se separar. Então, para você, que vai se separar, já sabe que esse é a situação limite, então, esse vídeo estou fazendo para você. E é uma coisa que eu acabei identificando lá na nossa comunidade, muita dificuldade nesse ponto. Ok? Então, vamos lá. Você que é mulher, tá? Uma das coisas, você que é mulher e companheira, né? E tem um esposo dependente químico, uma das maiores dificuldades que eu vejo nessa situação de um relacionamento homem e mulher é uma separação. As pessoas não se separam, é uma coisa assim, uma das maiores dificuldades é haver uma separação, até porque existem N fatores que dificultam muito isso. Agora, quando a pessoa consegue se separar, e aí eu digo lá no grupo e digo aqui para vocês, a pessoa conseguiu se separar, ela já resolveu 50% do seu problema, então, a partir do momento em que ela se separou ou ela está separada, ela tem que começar a ter novas atitudes, ela precisa ter um novo direcionamento na sua vida, ela precisa criar como se fosse uma programação, uma nova programação, ela precisa reaprender a, pelo menos naquele período da vida dela, a estar só novamente, mas só no sentido de, só de relacionamento, tá? O que eu tenho percebido lá na comunidade é que algumas pessoas se separam ou pelo menos todas as mulheres que se separaram em situações críticas, todas hoje estão bem, todas hoje estão melhor do que estariam se estivessem ainda casadas ou juntas do seu parceiro. Eu tenho casos lá de pessoas que chegaram e falaram que vou me separar, vou me separar, e aí, é claro, a gente aconselha quais são as atitudes antes disso, né, a orientação, e eu vi que tem pessoas lá que disseram que iam se separar e acabaram conseguindo reverter essa situação de separação, tá? E, hoje, pelo menos, neste momento, elas, aparentemente, estão bem. Então, como eu disse agora há pouco, a separação é, em última instância, que é necessário, tá bom? Mas, vamos lá. Então, para as pessoas ou para você que se separou, você tem uma dificuldade em permanecer separada. Isso é que eu tenho observado. Eu vejo que a pessoa fez a coisa mais difícil que foi se separar, foi deixar de morar junto da pessoa ou ela foi para algum outro lugar ou você saiu da casa e foi para outro lugar. E aí, eu começo a perceber que, a partir desse momento, você, mulher, tem uma dificuldade muito grande em fazer essa transição, em fazer esse passo a passo depois da separação. E aí, o que que eu acabo acontecendo? E eu comecei a identificar por que que, para você, é difícil manter-se separada. Por que que eu falo manter-se separada? Porque eu vejo que, dependendo da situação, mesmo a mulher tendo sido maltratada, mesmo ela tendo sido prejudicada, ela acaba, algumas mulheres, acabam voltando para o relacionamento destrutivo. E aí, é uma coisa, para mim, que eu fico, assim, um tanto que temeroso disso, né? Porque isso acaba criando uma situação bastante ruim. Você se separou, você já fez a coisa mais difícil que uma mulher que tem um relacionamento com dependente químico pode conseguir, que é, de fato, se separar. Se separar fisicamente de corpos, ele lá e você aqui e os dois e outras casas. Você já fez a coisa mais difícil. Agora, é uma questão de você administrar esse novo momento em que você passa a viver, tá? E para isso que eu estou aqui. Vem para te dar algumas orientações, algumas dicas, alguns novos pontos de vista sobre esse assunto, tá? Uma das coisas que a mulher normalmente, uma das maiores reclamações, digamos assim, a reclamação número um, que fala assim, puxa, eu me separei do meu marido e porque eu não aguentava mais, ele me maltratava, mas eu não paro de pensar nele. Isso me incomoda muito. Vamos lá. Você falar que você não para de pensar nele, sabe? Isso é normal. todas as pessoas, independente de terem um relacionamento com um dependente químico ou não, todas as pessoas que acabaram o relacionamento vão pensar naquela pessoa que se foi. Isso é natural. Então, o que eu quero falar pra você é, você não é a única pessoa, você não tem algo dentro de você te impulsionando pra ele, nossa, eu não paro de pensar nele, então é porque eu o amo. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você pensa nele porque é um processo natural de qualquer separação. da mesma maneira que eu penso ou eu lembro da minha primeira namorada, mas ela está lá no passado. Então, assim, você vai pensar nele, você vai lembrar dele, até porque vocês tiveram uma parte da vida juntos, vocês tiveram uma história juntos e ele faz parte da sua experiência pessoal. Então, vai ser natural você pensar nele. Ok? Então, pensar nele tem que ser algo pra você natural. Ah, hoje eu acordei pensando nele, isso significa que eu preciso voltar e que eu amo ele. Não é nada disso. Você acordou pensando nele porque é normal você pensar nele como qualquer pessoa pensaria em qualquer outra pessoa. Tá? Então, coloca isso aí dentro. É normal você pensar nele, no seu relacionamento que está separado nesse momento. Então, isso não é um sinal que você precisa reatar o relacionamento. Aí a pessoa fala, não, mas eu penso nele e fico super triste. Lógico. é óbvio que você vai pensar nele e vai ficar triste. Qualquer pessoa que pensaria num término de relacionamento, numa vida que poderia ter dado certo, em alguma coisa vai ficar triste. Isso é normal. Você tem que passar por isso porque isso é uma transição. agora, por que que você fica triste quando você pensa nele e aí eu até quero, se você me permite, dar um puxão de orelha em você. Por que que você fica triste quando você pensa nele? Você já parou para pensar nisso? E isso é uma coisa que é muito simples, só que quase ninguém percebe. sabe por que que você fica triste quando você pensa nele? Ah, mas é porque eu o amo. Não, você não ama. Me desculpa, mas você não ama. Você sente qualquer coisa por ele. Você gosta dele, você tem apego por ele, você tem dependência dele, mas amor não é isso. Quando eu estou falando em termos de amor, amor é algo que nutre, amor é algo que nos dá prazer, amor é algo que enaltece a pessoa, não isso que você estava vivendo nesse relacionamento. Então, você não pode dizer que isso para você é amor. Se isso para você é amor, então eu aconselho profundamente e seriamente para você procurar aprender a direcionar o que é amor para mim. Então, eu ainda o amo. Você não pode amar uma pessoa que bate em você. Você não pode amar uma pessoa que te maltrata, uma pessoa que maltrata seus filhos, uma pessoa que rouba uma pessoa que... Você não pode amar uma pessoa assim. Ah, mas tem o amor incondicional e tal. Olha, desculpa, mas essa não é a minha linha de raciocínio. Eu acho que você tem que se amar primeiro. então vamos lá, vamos combinar. Se você amar-se na mesma proporção que você ama essa pessoa, se você tiver o mesmo amor incondicional que você tem por si mesma por essa pessoa, aí eu vou falar então beleza. Então, aí eu respeito esse amor que você sente. Tirando isso, o que você sente não é amor. então é só para você ir se policiando nos seus sentimentos porque às vezes a mente ela traz muitas coisas e isso é natural e isso a gente acaba se enganando realmente com o que nós pensamos e o que esses pensamentos trazem de sentimentos e a gente confunde tudo. É natural. Entenda uma coisa, você está passando por um processo de reestruturação emocional, psicológica, você está passando por uma reestruturação de vida. Você está fazendo uma prova de vida e você está aí resolvendo as questões para poder passar na prova. Tá bom? Então vamos lá. Por que você fica triste quando você pensa nele? Você fica triste quando você pensa nele por quê? Porque a sua mente ou você tem a tendência de lembrar de quem ele era antes de usar drogas. Até porque assim, se você o conheceu e ele não usava drogas, ele era uma pessoa e foi essa pessoa que você amou e talvez seja essa pessoa que você ame. A questão é essa pessoa que você conheceu, essa pessoa que você amou, essa pessoa que viveu excelentes momentos com você, passou a usar drogas, infelizmente, ela não existe mais. essa pessoa não existe mais. Aquela pessoa que você casou, que você amou, que você tinha uma proposta de vida com ela, não existe mais. Por que? Aquela personalidade, aquela persona morreu a partir do momento em que as drogas entraram nele e a dependência química assumiu o controle da sua personalidade. Então, quando você lembra dele e você fica triste, você fica triste por aquela pessoa. E isso é natural, é obviamente. Por quê? Porque, de certa forma, a gente acaba se lamentando, falando, puxa, poderia ter sido assim, poderia ter sido assado, eu queria ter tido uma família, assim. E aí, você vai tentar, dentro de você, se convencer que, puxa, ele era uma pessoa tão boa. Mas ele era. Porque aquela pessoa não existe mais. Ele é outra pessoa. Eu tenho um vídeo especificamente que explica como funciona a mente do adicto. Como que as pessoas que são dependentes de químicas, qual que é a psiquidela, a química e tudo, se você puder, dá uma assistida lá, que isso vai te ajudar bastante. Essa pessoa que você amava não é a mesma pessoa. Então, esse é um outro ponto que você tem que entender nesse seu processo. Você está se lembrando de quem ele era, não de quem ele é. Então, para ajudar você nesse processo, se você realmente está ali e eu vou me separar dele, você tem que lembrar dele, presta atenção, você tem que lembrar dele naquilo que ele estava te fazendo hoje. ou seja, lembrar dele quando ele te maltratava, lembrar dele quando ele te batia, lembrar dele quando ele te ofendia, te xingava, te humilhava. É essa lembrança que você tem que ter dele. E eu duvido que se você tiver essa lembrança, você vai ficar triste. Eu acho que você vai falar assim, puxa vida, ele não faz mais parte da minha vida. Graças a Deus, eu tive essa coragem e assumi a minha vida. Então, eu tenho certeza que se você lembrar do mal que ele te fazia, você não vai ficar triste. Tá? Outra coisa, por favor, você quer se libertar de verdade? Vai lá no seu Facebook e apague as fotos que você tinha com ele, abraçada com ele, junto dos seus filhos. Por quê? Ah, mas você tá louco? Não, eu não tô louco. Se você ainda acha que precisa ter essas lembranças, então, o que você faz? Você salva tudo num arquivo e guarda ele lá bem escondido dentro do seu notebook, do seu computador, do seu celular, não sei aonde, mas tira isso da sua frente. Por quê? Claro, porque você sempre postou as melhores fotos, as fotos que vocês eram felizes, as fotos que vocês estavam rindo, todos felizes. E quando você olhar para essas fotos, você vai se sentir triste. Exatamente. Porque você vai olhar lá, ele abraçado, ele sorrindo, ele te beijando, e você vai ficar triste, mesmo estando separada dele. Por que você vai ficar triste? Porque essas fotos eram de momentos que não existem mais, provavelmente não existirão mais. Então, você está ficando triste com coisas que não existem. Ele não é mais aquela pessoa. Talvez aquela pessoa das fotos fosse alguém antes das drogas ou no início das drogas. apaga aquelas fotos. Aquelas fotos estão te fazendo sofrer. Tá bom? Aí você chega e fala também que é outra questão que as mulheres que se separaram acabam levantando é Ah, eu estou me sentindo muito só. Eu me separei dele, ele me fazia mal, mas estou me sentindo muito só. Claro que você está se sentindo só. Isso é normal. Qualquer pessoa que sai de um relacionamento independente de qualquer que seja vai se sentir só. Então, não use o sentir-se só como uma desculpa para você falar assim não, eu vou dar mais uma chance ele me batia, ele me humilhava, ele me xingava, mas pode ser que ele vai melhorar. Ele não vai melhorar. se ele te bateu principalmente você mulher que teve um relacionamento que o seu ex te bateu desculpa se ele te bateu uma vez ele não vai bater só uma vez. Não foi sem querer, não foi num momento de raiva, não. Isso é ele, é a personalidade dele, é a forma que ele enxerga a mulher que eu acho que provavelmente ele já era um cara machista, já era um cara bruto, já era um cara sem sensibilidade e aí junta com a dependência química e isso. Se ele bateu em você acabou, ele vai, na próxima vez ele vai bater de novo e se você deixar ele vai bater de novo. As pessoas só vão até onde a gente permite que elas vá. Então assim, se isso já aconteceu e você se separou dele, levante as mãos para o céu e agradeça a si mesma olhando no espelho que você teve coragem para fazer isso. Então assim, ficar só é algo natural e vai acontecer, faz parte desse processo. O que você precisa fazer nesse momento? Se você tem filhos, você não está só, você tem seus filhos, crie uma nova agenda com eles? Você provavelmente deva ter um ou dois amigos, talvez você tenha outros amigos, faça uma nova agenda, vá visitar seus amigos. E outra questão também, essa é a mais difícil que é, você já parou para pensar que você pode ficar com você mesma, ser sua própria amiga, ser sua própria namorada ou você não pensou nisso? Às vezes, ficarmos conosco mesmo é a melhor companhia que a gente pode ter. Cuide-se de você, tome aquele banho demorado, leia aquele livro que você deixou de lado, vai fazer uma caminhada, vai dar uma passeada no shopping, sozinha, olhando para as lojas, sem horas, sem compromisso, faça a companhia para você mesmo, você não está só. Você tem a ilusão que, porque se separou dele, está só. Você não está só. Você nunca estará só. Se você é uma pessoa de fé, você nunca estará só. E você sabe do que eu estou falando? Tá? Então, estar só não é um motivo para você dar uma outra chance, é uma parte da transição que você está vivendo. E a questão que eu até falo assim, antes de estar com ele, antes de ter um relacionamento, você estava só. Como é que era? Você fazia coisas de uma pessoa só. Pense em coisas que você fazia antes e que deixou de fazer e que pode voltar a fazer agora. você se sente só até porque você estava acostumada a ter toda essa situação na sua vida. É uma questão de se acostumar a uma nova situação. Pensa nisso que eu estou falando. agora, tem uma coisa também que as mulheres falam muito e não vou dizer que usam de desculpa, mas usam até por sentimentalismo ou até porque isso é imposto às mães e aquela coisa de família e tal. A mulher chega e fala não, mas eu estava separada dele, mas eu tenho meus filhos e os filhos eram muito apegados a ele e os filhos choram, chamam por ele. Sabe, vamos reavaliar isso. Essa pessoa estava te fazendo mal e isso eu faço um apelo a você mulher, eu faço um apelo agora aqui perante vocês todas que estão me assistindo eu faço um apelo para vocês que tem filhos e tem um relacionamento com o dependente químico que ele é agressivo dentro desse contexto que eu estou falando, não vai me mal interpretar. Dentro desse contexto que eu estou falando, se você tem filhos, você sabia que você está criando novos codependentes? Você sabia o quanto de ruim você está influenciando na vida do seu filho quando você permite que alguém te maltrate, que te abuse, que você seja humilhada e os seus filhos compactuando com isso? não tinha pensado nisso. Então, assim, como eu falei um outro dia lá na comunidade para uma mulher que estava lá, se você não faz por você, faça pelo seu filho, proteja-o dessa situação, tire-o dessa situação e por mais que num primeiro momento possa parecer doloroso porque, claro, o filho ainda é pequeno, ele não entende, ele vai chamar pelo pai, ele está acostumado. Papai, papai, cadê o papai? O que aconteceu com o papai? Você brigou com o papai e mandou o papai embora? Aquela conversa toda que a gente já sabe como é. Mas eu quero te contar uma coisa. Eu conheço muitos casos lá no grupo, tenho casos próximos a mim que acontecia isso e da mesma maneira que a gente esquece de um relacionamento infelizmente ou felizmente os filhos acabam esquecendo de um mau pai. Isso é mais positivo do que negativo. Tenta trabalhar isso dentro de você que num primeiro momento pode parecer ruim os filhos sem o pai. mas eu garanto para você que seus filhos lhe agradecerão profundamente se você hoje os separarem dessa má experiência desse mau exemplo que você e ele estão dando ou ele está dando. Pensa nos seus filhos o que eles veem dentro de casa eles vão levar para o resto da vida deles. É isso que você quer para eles? Então se você não faz por você faça por eles. Tá bom? Então assim eles aí você ah mas meu filho precisa ver o pai ou então o pai usa ele usa e a palavra aqui bem clara é ele usa ele usa o filho para se aproximar de você não é que ele quer ver o filho não é que ele ama o filho não é nada disso porque se fosse tudo isso ele aceitaria ajuda ele aceitaria que ele tem um problema ele iria se tratar para ficar próximo ao filho para dar um bom exemplo mas não é isso mas ele tem o direito de ver ele não tem direito nenhum eu acho até que se você está nessa situação você precisaria entrar na justiça para afastar ele dos seus filhos ok dentro do contexto pelo amor de deus eu não quero que vocês esse recado que eu estou dando aqui é dentro desse contexto deste vídeo tá bom então assim os seus filhos vão ficar tristes vão vão chorar vão mas vai passar vai passar e para eles com certeza vai ser melhor você afastá-los dessa má influência tá se você precisar mentir que papai foi viajar minta se você precisar dizer que papai foi trabalhar em outro país qual o problema depende da idade deles se eles forem um pouquinho mais maduros explica a situação a questão é não permita que isso influencie a vida psicológica dos seus filhos no futuro faça algo agora nesse exato momento tome uma atitude e proteja seus filhos tá os filhos nunca podem ser a desculpa para você voltar ou permitir ser maltratada novamente tá bom aí é claro você pode dizer assim ah mas eu me separei mas ele que ainda provia a casa financeiramente e a gente tinha ajuda dos pais dele olha eu já fiz vídeo falando disso tá e assim eu acho que a sua integridade física eu acho que a sua integridade psicológica a sua integridade espiritual a integridade dos seus filhos valha qualquer sacrifício que você faça independente de que num primeiro momento seja ruim não ter um apoio financeiro até porque isso é meio ilusório se você usa o fato dele ainda financeiramente de alguma maneira fazer a parte dele dentro de casa isso é momentâneo porque como a dependência química é progressiva todo esse dinheiro vai embora o que a gente mais escuta é as famílias ficando endividadas pela dependência química do dependente então assim hoje talvez ainda possa estar provendo alguma coisa então sei lá faça seu pé de meia dê um jeito e se prepare para sair vá procurando um emprego se você ainda não tem enfim não a situação financeira nunca pode ser um fator para permitir que você seja maltratada tá eu não vou nem mais falar da parte financeira porque eu já falei isso muito em outros vídeos talvez isso não não é determinante ok agora sim concluindo aqui a minha linha de raciocínio o que você pode fazer ah Ricardo eu me separei e aí me ajuda eu preciso sair desse limbo que eu estou agora eu estou bastante nervosa e nesse momento a gente não consegue pensar direito a gente não sabe realmente o que fazer legal olha só eu vou te dar aqui algumas dicas preciosas e que eu garanto para você garanto que se você colocar em prática isso que eu vou te falar agora você sai dessa muito mais fácil eu tenho certeza até porque eu já ajudei algumas mulheres lá do grupo a saírem dessa situação através dessas dicas e eu quero também que você possa se aproveitar delas agora tá bom a questão é vamos lá você se separou você tinha um cotidiano você tinha uma rotina você tinha toda uma vida linkada ancorada com aquela situação com o seu ex agora ex ou futuro ex não sei o que você precisa fazer você precisa ocupar o seu tempo esse é o primeiro ponto ocupar o seu tempo como? você precisa dar um jeito você precisa começar a ocupar o seu tempo evitar ficar dentro de casa evitar ficar em casa assistindo televisão pelo amor de Deus a pessoa vai falar assim ah mas eu me separei dele e comecei a ficar depressiva obviamente você começou a ficar depressiva porque você ficou dentro de casa porque você ficou lá lembrando dele olhando as fotos do facebook atendendo o whatsapp dele olha outra coisa que eu esqueci de falar bloqueia whatsapp bloqueia celular porque assim ele vai ficar te pressionando e aí ele vai vir com aquela conversa do adicto vai te manipular lá 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 que você já sabe disso corta separou corta acabou ah eu preciso ver ele quando a pensão das crianças precisa ver só judicialmente só com o advogado não dê chance porque ele vai te manipular tá agora voltando aqui ocupe o seu tempo então uma das dicas para você ocupar o seu tempo é você pensa o que que você pode fazer hoje que antes você não podia porque estava casada calma por exemplo se você não podia ir fazer uma academia porque ele era extremamente ciumento vai fazer uma academia ah Ricardo mas eu não tenho dinheiro para fazer uma academia olha desculpa dinheiro não é motivo para você não fazer academia hoje em dia naquelas pracinhas tem aqueles aparelhos você pode acordar de manhã faz a sua caminhada em vez de ficar lá em casa no show você faz uma caminhada vai lá na praça tem uma porção de aparelhos faz o exercício libera as endorfinas você vai sentir uma outra pessoa então essa é uma opção vá fazer uma academia invista no seu corpo sinta-se mais mulher o que eu tenho percebido é que aquelas mulheres que antes não faziam atividade física e depois que ela se separou ela começou a focar em si mesma ela começou a se sentir linda maravilhosa gostosa querida aí a gente começa a perceber que os outros homens começam a elogiar aquilo aumenta a autoestima então vá fazer exercícios físicos se você já não fazia essa é uma ótima ideia pra você ocupar o seu tempo que você vai acabar ficando ocioso depois da separação um curso olha só que maravilha ele não deixava você sair pra ir fazer um curso porque ele falava assim pra que você vai fazer um curso você não consegue nem cuidar das coisas aqui de casa agora você tem tempo você é livre pra fazer o curso que você quiser quer fazer um curso de gastronomia vai fazer um curso de gastronomia quer fazer um curso de yoga vai fazer um curso de yoga Ricardo mas eu não tenho dinheiro pelo amor de Deus existem vários cursos alguns até online mas até nem recomendaria agora porque você ia ficar porque você ia ficar dentro de casa mas tem vários cursos no Senac ou Sebrae tem algumas instituições de classe que tem vários cursos gratuitos vá atrás que você vai conseguir mesmo que você tiver algum trocado você consegue fazer algum curso tem cursos bem baratos vai fazer aquele curso que você tanto queria fazer porque agora você é uma pessoa livre tá vá passear vá passear no shopping vá passear no parque já pensou que agora você não precisa dar mais satisfação pra ninguém da hora que você chega da hora que você sai claro dentro dos limites você tem filhos ou não mas você é uma pessoa livre agora vai passear vai curtir você vista aquela roupa que você não vestia porque você não tinha mais gosto de sair com ele vista aquela roupa coloca seu salto alto vai fazer um passeio você com você mesma vai fazer aquilo que as mulheres adoram vai ver lojas vai ver roupas vai ver perfumes agora você pode ocupe o seu tempo com isso também algumas mulheres reclamavam que ela não tinha tempo nem de ir na mãe dela ver os familiares agora você pode vá ver a sua mãe vá mais vezes lá na sua mãe vá visitar seus primos aqueles tios que você tanto gostava e que parou de ir porque você casou vá visitá-los tá faça aquela viagem que você sempre quis fazer mas não ia porque ele era do jeito que ele era e vocês viviam o inferno que viviam vá fazer aquela viagem vá curtir os seus filhos pegue os seus filhos vá fazer um passeio vá no zoológico existem um milhão de maneiras de você ocupar o seu tempo e criar novas experiências porque aí é que está o segredo a partir do momento em que você começa a criar novas experiências você tem essas experiências como referência interna pra você se lembrar e você falar assim pra você mesma eu ainda estou viva eu ainda sou uma pessoa de valor eu consigo ser feliz sozinha exatamente anota tudo isso que eu estou te dizendo agora a coisa que vai ser muito importante psicologicamente dentro desse ocupar o seu tempo é pense exatamente no que você quer eu vou explicar muitas pessoas elas costumam pensar naquilo que elas não querem eu não quero isso eu não quero aquilo eu não quero mais isso pra minha vida eu não quero mais aquilo tudo aquilo que você coloca o seu foco de atenção aquilo aumenta tá isso é comprovado isso é é fato isso eu vivo na minha vida a questão é você vai passar a ocupar o seu tempo vai estar reaprendendo a viver pense apenas naquilo que você quer você quer um novo emprego você tem que pensar assim puxa eu gostaria de estar empregado em tal lugar fazendo tal coisa você quer ter uma nova vida puxa eu gostaria de ter uma casa assim 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 morando num bairro assim 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 eu gostaria de ser uma pessoa linda e maravilhosa e aí você se imagina com aqueles cabelos lindos com aqueles olhos lindos a sua auto imagem é claro não que você vai se vai mudar a cor do seu olho mas você vai se auto visualizar como você gostaria até porque com esse relacionamento aí você estava aí largada jogada maltratada agora você pode ser linda tá entendendo você vai ser linda pra você mesma essa que é a questão quem qual tipo de relacionamento que você quer pra sua vida e isso agora vai ser a coisa mais importante porque até então esse relacionamento que você tinha tinha isso era o que você acreditava mas agora não é mais você tem que mudar e a coisa mais importante que é o que você tem que se perguntar daqui pra frente é o que é um relacionamento satisfatório pra mim hoje por que que eu tô falando isso pra você porque se você vinha sofrendo o que você vinha sofrendo era porque você não tinha um bom conceito do que é um relacionamento já tinha pensado nisso é isso mesmo se você tinha um mau relacionamento se você sofria nesse seu ex relacionamento é porque eu tenho certeza que você tinha uma crença ruim a respeito de relacionamento já parou pra pensar nisso? posso te dar uma ideia de uma boa crença pra ter um bom relacionamento? se você me permite eu vou dar uma pra você e é uma que eu sigo na minha vida e o que eu perpetuo pra todas as pessoas tente acreditar nisso que eu vou te dizer agora relacionamento é troca se não existe troca não existe relacionamento isso todo e qualquer relacionamento que você tem independente dele ser familiar com amigos conjugal ele precisa haver uma troca uma recíproca se não existir essa troca é impossível haver um relacionamento sadio tá entendendo? então daqui pra frente se você conseguir colocar isso em mente conseguir arraizar essa crença em você ninguém qualquer homem que chegar até você que não corresponder a essa sua nova crença do que é um relacionamento satisfatório você automaticamente vai tirar ele da sua vida porque não é isso que você quer nossa mas ele era lindo mas ele era rico mas ele era isso ele era gostoso ele era bom de cama mas não existe troca não é um bom relacionamento não vai ser um bom relacionamento tá entendendo? é já falei bastante né já dá pra pensar aí um bom tempo né mas é isso o que eu quero dizer pra você é o seguinte você é uma mulher maravilhosa você é um ser humano maravilhoso você é capaz de fazer coisas extraordinárias na sua vida só que até então você não sabia que podia fazer mas agora eu estou te dizendo você pode a partir do momento que você determinar na sua vida que você é uma outra pessoa que você vai ser feliz ou que no mínimo no mínimo você não permitirá mais que ninguém maltrate você a partir desse momento você se transforma na imagem e semelhança do criador quero agradecer a vocês quero agradecer a todos vocês que acompanham o meu trabalho muito obrigado de coração de estar aqui repartindo isso com vocês tá é uma questão de recíproca que eu tenho com o universo da mesma maneira que a minha vida é maravilhosa eu tenho que trocar porque o meu relacionamento é troca então eu estou aqui contribuindo tentando ajudar você a discernir melhor na sua vida se você não aproveitou tudo não importa se você aproveitou 1% do que eu disse eu já sou feliz porque você estando feliz eu também estou se sua vida for boa a minha também vai ser tá bom curta as nossas páginas inscreva-se no canal ajude esse trabalho a crescer quer falar comigo é fácil entra lá no facebook está aqui embaixo na descrição do vídeo tem todas as formas e naquilo que tiver no meu alcance pode contar comigo peça para participar lá do grupo vai lá conte sua história que eu vou dar a minha palavra para você tá bom um grande abraço a todos vocês que Deus continue abençoando a nossa vida enchendo ela de toda essa prosperidade que nós temos e se a gente não nos vermos até o fim do ano boas festas a vocês que a harmonia e a paz reine em nossos lares um abraço até o próximo vídeo até o fim Obrigado.